Neste mês de julho de 2018, o mundo acompanhou o aflito, o drama dos doze meninos e o técnico de futebol que ficaram presos em uma caverna na Tailândia por mais de duas semanas, e foram resgatados por meio de situações que pareciam impossíveis. Foi uma grande demonstração ao mundo que o amor é maior que qualquer obstáculo e está disposto a correr grandes riscos em favor do próximo. Por exemplo, este é Sam Manguna, ex-membro das Forças Especiais da Maria Tailandesa que faleceu por falta de oxigênio no trajeto de volta da caverna. Além dele, mais de mil pessoas se envolveram em toda a operação e, ao final de tudo, a marinha tailandesa afirmou não saber se o resgate na caverna foi um milagre ou foi ciência. Por isso, eu quero esclarecer essa dúvida mostrando a você que foi a mão de Deus que salvou os meninos. Veja oito milagres que aconteceram durante aqueles dias. O primeiro milagre, a corda que o mergulhador britânico estava usando para guiá-los na caverna acabou, então ele subiu para pegar ar e, nesse momento, encontrou os meninos sentados na frente dele. Ele disse que se a corda fosse mais longa, ele teria passado direto debaixo d'água e não os teria encontrado. O segundo milagre, apenas um dos meninos sabia inglês e pôde comunicar com aquele mergulhador britânico. Ele é o único cristão do grupo e aprendeu o idioma em um projeto missionário que acontece em sua pequena igreja. Terceiro milagre, a chuva se manteve discreta durante a operação de resgate por três dias e não afetou a operação. E mais um detalhe, choveu muito nas aras ao redor. Quarto milagre, assim que o mergulhador saiu da caverna, depois de todos os meninos estarem seguros, a bomba que retirava a água da caverna quebrou e teria sido um grande desastre. Quinto milagre, um dia depois do resgate, choveu o dia todo e a caverna ficou completamente inundada. Sexto milagre, todos os meninos foram resgatados em condições de saúde surpreendentes, que nem os médicos souberam explicar. Sétimo milagre, mesmo diante de todas as diferenças linguísticas e culturais, decisões e escolhas importantes foram tomadas em comum acordo até a execução dos planos. Foi um trabalho excepcional de uma equipe com tantas pessoas e nacionalidades diferentes. E o oitavo milagre, a Igreja de Cristo em todo o mundo se uniu para clamar a Deus por sua intervenção. Cristãos de todos os cantos da terra oravam na esperança que o Senhor podia fazer o impossível. E isso realmente aconteceu. Essas informações foram divulgadas pela família missionária Benankishan Jones, que serve a Deus no norte da Tailândia. Desde o começo em que os meninos foram encontrados, até serem resgatados, fica claro que Deus operou um milagre que o mundo presenciou e se comoveu. Muitos dirão que foi sorte, mas eu prefiro acreditar que, mais uma vez, Deus derramou graça sobre aqueles que estavam perdidos. E que você possa também glorificar ao nome do Senhor. Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.